Não, Lampião, a primeira brigada de Lampião, mas Zé Saturninho foi nela, na peteca, e tem uma coisa, Arrombou, Zé Saturninho arrombou logo o olho do Lampião, atirou de peteca, pegou no olho do Lampião, o olho foi sair do cabelo louro, por trás das costas, estou dizendo a você que quem foi, foi mesmo, eu vi, eu vi, Lampião tinha medo de peteca, que se pelava, e esse menininho aqui, será que você não sabe que o Lampião tem um olho cego não? Não, que ele tem um olho cego, eu sei, ah, pois aquele olho cego dele foi para uma peteca, a primeira brigada que ele deu, mas Zé Saturninho, Zé Saturninho soltou a peteca dele para o caroto do olho dele, para o caroto do olho dele, ele saiu para o cabelo louro, para o peito aqui do pescoço, o filho da peteca, foi ao outro, foi, que ele sabe da história? Ô Lopim, até você Lopim, não, até você não, aquele Lopim sabe da história também, aquele Lampião foi furado com um chique-chique, que furou o olho dele, bicho mentira, que porra de chique-chique, agora lascou, como era que o chique-chique ia furar o olho, ele ia bater o olho no chique-chique, bateu no espinho de chique-chique, correndo da polícia no escuro, não, que conversa, ele batia, era com o corpo no olho, que espinho da peteca, foi Zé Saturninho, atirou dentro do olho dele com a peteca, Zé Saturninho atirou no chique-chique dele, mas ele baixou, sabe, quando ele baixou, pegou no caro doido, que ele puxou na luta, foi, como é, como é, como é, que você tem que pegar? é uma bomba dessa porra, mocha, então conta aí uma história, vai, para começar, para começar a questão dele, de, deles dois, ahm, Zé Saturninho mais de Lampião, foi mais do chucaio, eu já vi essa história mesmo, foi mais do chucaio, agora, que chucaio, desse tamanho, parece um chucaio amassado, negócio assim, não, 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 pera aí, você não sabe da história não, deixa que eu conto, porque você não sabe de nada, então conta, eu não sei mesmo não, só de ouvir falar, mas conta aí, Lampião, no tempo desde moleque pequeno, ahm, 14 anos, caminhando por 15 anos, ela, chovia muito, ahm, nesse tempo havia inverno, ahm, ahm, aí o currário lameava, ficava cheio d'água, sim, aí tinha o estrum, aquele estrum, o cara devia pisar dentro, aí dava o prana fitosa, certo, aí o que é que eles fazia, fazia um estacionamento, chamava logradou, no mato, no centro da Caatinga, sei, cercava, um tabuleiro, um lugar mais alto, colocava aquele ali, puxava tudo para fora, fazia a cerca, que era para prender o gato, para tirar o leite, para fazer queijo, pode vender para se alimentar, ahm, aí, fizeram logradou, as propriedades eram pegadas, a do pai de Lampião, com a do pai de Zé Saturnino, certo, divisa, era uma cerca aqui, ahm, para cá era um e para cá era outro, e a cerca era uma só, certo, aí o que acontece, a Finadaquina, mãe de Lampião, Lampião, sim, era Madinha, a Finadaquina, a Finadaquina, a Finadaquina, a Finadaquina, era Madinha, de Lampião, Madinha de Batino, e ela era o que de Zé Saturnino, a Finadaquina, sim, ahm, então a mãe de Zé Saturnino, era Madinha de Lampião, Lampião era, certo, aí, e elas eram com Madinha de Batino, muita amiga, a mãe de um e a mãe do outro, correto, aí, todo queijo que a Finadaquina, fazia, botava perdido, aí o porquinho, aí no Zonaquente, que dizia que o gado, se pava comia o Zimbu no mato, e, e o leite, acertava o leite, o leite engrossava, e fofava o queijo, entendi, aí, a Finadaquina, todo queijo que fazia, perdia, botava a perder, ahm, aí disse, oh comadre, eu estou achando que tem uma coisa errada aí, ela disse, o que é comadre, ahm, de todo queijo que eu faço lá em casa, não dá ponto não, estou se perdendo, botando a perder, eu acho que é o imbu, não é, ela disse, não, que o gado, o gado seu come no mesmo, parte do, da gente, e o meu está dando bom, ela disse, então foi eu que perdi o ponto do queijo, certo, aí, ela disse, não, foi não comadre, é você que perdeu o ponto, ela disse, oh comadre, depois vai lá amanhã para nós fazer, mandei eu pegar, deixa eu pegar a plática de novo, ahm, aí quando, ela disse, eu vou, bem cedo e eu vou fazer o seu, ahm, e de meio dia para tarde eu faço o meu, certo, combinaram, aí ela foi, aí Zé Saturninho foi mais ela, naquele tempo, o menino usava uma caça de suspensolo, sei, uma caçinha curta, com as duas tiras enfiadas aqui, que passavam aqui, e passavam aqui, e aquela inclusava assim, no espinhado do cabelo, tipo chaves, é, ficava inclusado assim, então eu disse, ah, certo, aí, mas não tinha bolso não, certo, não botava bolso não, mas Zé Saturninho foi também, mas, mas afinal da Xanda, quando chegou lá, aí foi brincar, Zé Saturninho ia montado em um cavalinho de pau, uma varinha, não é? sim, brinquei muito, correndo na frente, parava, botava para um canto, parava para outro, certo, chegou lá, lapião tinha um, deixa aqui o de lapião, tinha um chucaininho, ele amarrou na vara, sim, mandou a mãe, a mãe dele, afinal da Quina, comprou, foi para a feira, mas ele, aí lá, ele obrigou ela a comprar, mãe, compra esse chucain, para eu brincar, botar no cavalinho, eu tenho meu cavalo, aí ela, ficou aqui, aí chegou, amarrou uma pirinha, na vara, aí ficou o cavalinho para o chucain, e corria no cavalinho, e o chucain, tipo, 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 no grilo, certo, aí brincaram, brincaram o Zé Saturninho dele, com o chucain, aí o Zé Saturninho não tinha chucain, certo, olha, olha, que lindo, aí, Zé Saturninho, brincaram, até que cansaram, e o Zé Saturninho, já se programou, e vou carregar o lixo, aí, ah, e vamos botar o cavalo para comer, vamos, aí levar o cavalo, lá para o monturo, olha que lindo, olha que lindo, onde a gente está, elas vêm, olha onde elas estão sentando ali, dá um zoom aí, para o pessoal ver, olha que lindo, da hora é demais, olha, sim, aí, aí, foram botar os cavalos para comer, lá no assento do monturo, certo, aí, deixaram os cavalos lá, vinham para casa, almoçaram, comeram a farofa do queijo, estiveram por ali, aí, Zé Saturninho, deixou o Lapião, intertido, lá na cozinha, e escapou, chegou lá, trouxe, o Chucai, torou a tira, correu, foi para lá, na frente, lá na beira da estrada, onde ele passava, aham, aí chegou lá, escondeu, deixou lá, certo, aí, voltou, voltou imediatamente, Lapião nem percebeu, que nesse tempo, o nome não era Lapião, era Vigulino, certo, esse nome de Lapião, veio criado depois, certo, quando começou as questões, certo, aí, resultado, ela terminou de fazer o queijo, é de Ramos Simbora, José Ramos Simbora, embora, aí, a mulher de antigamente, tinha uma moda de sair, uma saia, a outra ia conversando, mas ela até no assento do terreiro, aí voltava uma para cá, e a outra seguia viajar, certo, aí afinal, foi até no meio do terreiro, deixou ela, mas, coisa obrigada aí, então, eu vou ver aqui, agora, eu vou pegar a prática, se, se você não se praticar, diga, que eu venho fazer de novo, para nós, você pegar a prática, certo, aí, Vigulino, se quiser saturnizar lá atrás, devagar, não chegou lá, pá, pegou o Chucai, pegou para casa, pegou perto de casa, escondido, hum, será que o menino tinha cabeça boa, escondeu o Chucai, olha, deixou o Lapião, intertido lá na cozinha, escapou, chegou lá, trouxe o Chucai, trouxe a tira, correu, foi para lá na frente, lá na beira da estrada, onde ele passava, hum, aí chegou lá, escondeu, deixou lá, certo, aí, guardou, voltou imediatamente, Lapião nem percebeu, e nesse tempo, o nome não era Lapião, era Vigulino, certo, esse nome de Lapião, veio criado depois, certo, quando começou as questões, certo, aí, resultado, ela terminou de fazer o quê, de Ramos Simbora, José Ramos Simbora, bora, aí, a mulher de antigamente, tinha uma moda de sair, uma saia, a outra ia conversando, mas ela até no assento do terreiro, aí voltava uma para cá, e a outra seguia via aí, certo, aí, a final da quina, foi até no meio do terreiro, deixou ela, mano, pois é obrigado aí, então, eu vou ver aqui, agora eu vou pegar a prática, se você não se praticar, diga, que aí, vamos fazer de novo, para nós, você pegar a prática, certo, aí, Vigulino, se José Saturni saiu atrás, devagarinho, chegou lá, pegou, chegou perto de casa, escondido, hum, será que o menino, tinha cabeça boa, escondeu o Chucai, olha, hum, deixou lá, quando, foi a boquinha da noite, lá, lembrou-se, do cavalo dele, e vou buscar meu carro para cá, chegou lá, o cavalo estava sendo o Chucai, ah, ah, ele voltou, já voltou fora, ah, aí, afinal daqui, no que foi meu filho, o que foi, o que foi, o que foi ali, o Chucai de meu cavalo, que, carregaram, e foi, e fez a Saturni, ah, ela disse, conversa, acaba safado, pegou o menino, deu um abismo, você pode dizer isso, você foi perder por aí, foi não, aí ele contou a história, como tinha sido, aí a história ficou bem parecida, para a final da quina, não é? Certo, ela disse, não disse nada, esse menino não dormiu de noite, e uma desse Chucai, chorando, toda hora que acordava, falava no Chucai, lá pela quina, aí quando foi bem cedo, na final da quina, fez o café, deixou ele tomando o café, que a casa era perto, aí disse, eu vou lá, aí chegou lá na casa da Minadação, e a gente chegou lá, igual nisso, mas onde é? ah, aí, é para nós fazer o queijo, ela disse, não, mas eu vim aqui, outro assunto, hum, mas é um assunto, que eu não quero, que você, leve isso para, leve isso a sério, aí ela disse, mas não, pode dizer, ela disse, mas é porque, Vigolino, ontem o menino brincando, Vigolino, mas Zé Saturnino, a exército, o cavalo de Vigolino, tem um Chucaim, que eu comprei, e ele botou no cavalo dele, e ele foi buscar, depois terminaram essa brincadeira, e botaram lá na roça, não foram mais buscar, que por sinal, o Zé Saturnino, deixou o hotel dele lá, aí, o Chucaim, do Vigolino, desapareceu, aí eu vim saber, eu vim para nós conversar, tu procura Zé Saturnino, se ele não viu, esse Vigolino, perdeu o Chucaim, ou tirou, botou em algum canto, e não se lembra, e está nesse comentário, aí ela disse, tá bom, vamos fazer assim, você fica fazendo o café, que eu vou buscar um pote de água madeira, ali, e vou conversar com ele, se foi ele, se foi ele, ele descobre, aí assim ela fez, afinal daqui, não ficou fazendo o café, ela foi buscar água madeira, no açúcar, aí, conversando com ele, José, vocês brincaram muito, eu brinquei, que eu vou buscar um pote de água madeira, ali, e vou conversar com ele, se foi ele, se foi ele, ele descobre, aí assim ela fez, afinal daqui, não ficou fazendo o café, ela foi buscar água madeira, no açúcar, aí, conversando com ele, José, que eu acho, vocês brincaram muito, brinquei, estavam brincando em que? nos cavalos de nós, cadê o teu? eu deixei lá, poxa, e o de, de, de virgulinho, estava lá, o de virgulinho não era bonito, aí, era bonitinho o dele, tinha um chucainho, tem um chucainho, contou a história, veja, veja se o moleque não é malandro, tem um chucainho, aí disse, tem, tem, e quando ele corre, o chucainho não cai não, nem ele tira, para num canto, para poder brincar, e não, ele brinca com ele, com o chucainho, e quando ele botou, os cavalos, vocês botaram os cavalos na roça, o chucainho estava, estava, ficou, ficou no, no cavalo, mas meu filho não viu, você tirou e botou em algum canto, ou perdeu, você não pegou não, não, não peguei não, não peguei não, não, ele ficou lá, ele ficou lá, ele ficou lá, certo, aí, a história bem contada, né, certo, aí ela, analisou o que está, não sei, aí veio cinco horas para casa, quando chegou em casa, disse, ô, ô comadre, não foi ele não, que eu procurei, ele me contou assim, assim, ela disse, então, ele foi perder lá de outro modo, e, está nessa ilusão, mas olha, não, não mexa com o menino não, não, pode ficar tranquilo, pronto, faço, esquecer o assunto, a final da quina, para poder Lampião, se conformar, foi, comprou outro chucainho, e deu a ele, para ele botar no cavalo, certo, aí ele botou, mas ele ficou no sentido do dele, né, certo, ele já tinha, ficou, pensando no dele, certo, aí, passou-se tempo, passou mais de dois anos, ah, aí, Zé Saturnino, vai atrapalhando, vai, passou mais de dois anos, passou mais de dois anos, aí, o final de Saturnino, o Padre de Saturnino, já estava velhinho, e disse, ó, não quero moleque brincando aqui não, vagabundo dando por as casas não, vai ficar só o que fazer, sua obrigação José, todo dia, botar os bezerros na roça, vencedos, editados e buscavam, viu, essa aí vai ser sua obrigação, ah, aí soltava o gato, para o campo, mandou aqui assim embora, os bezerros ficavam aí, soltavam os bezerros depois, jogavam na estrada, e ia botar na roça, ah, aí quando ele foi uma tardezinha, ele foi, lembrou do chucainho, aí queita, vamos olhar assim para estar lá, aí ele foi direto olhar, quando chegou lá o chucainho estava, ele pegou o chucainho, chegou onde estava o véio e disse, ó pai, o chucainho que eu achei, faça uma marrinha para eu estar no bezerro, tinha um bezerro que era manso, bem mansinho, sim, aí, o véio, pai de Lampião fez a marra bem feita, botou uma fivelinha, pai de Lampião ou pai de Zé Saturnino? o pai, o pai de Zé Saturnino, fez uma marra bem feitinha, certo, botou a fivela, aí, passou o sebo, aí deu a pilota no bezerro, aí fez e botou, Lampião, olhando os bichos na roça, na beira, na beira da cita viu, o, o, o chucainho, o chucainho pequeno, só para amar a correta, o chucainho estava fazendo não, encostou para apertar e viu o chucainho, meu chucainho, aí encostou para perto do bezerro, era mansinho, ele foi, pegou o bezerro, Lampião, tirou o chucainho, botou no bolso, pegou a marra, que não era dele, e botou no pescoço do bezerro, no homem desse não era direito não, correto, era direito, mas agora, agora, o cabaco aí conta uma história, o contrário, eu estou contando a história que, quem contou foi a, nada assim, a, irmã de Zé Saturnino, e Zé Priano contava, e mamãe contava, todos eles contavam, sim, aí, que que acontece, Zé Saturnino, vem buscar o gado, do bezerro, quando chegou, está encontrando o bezerro, só com a marra, sem o chucainho, aí, tirou para casa manifestada, quando chegou em casa, ele disse, pai, o bezerro está sem o chucainho, ele disse, oxe perdeu, não perdeu, não foi Lampião que tirou, porque ele disse, foi Lampião que tirou, porque o chucaio era dele, entendi, ele já sabia, que o chucaio era dele, só com isso, ele que tivesse tirado, disse sem saber, sem saber, não sabia, mas já imaginou, já imaginou, caiu logo na, 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 na ficha, certo, e tinha sido ele, porque, ele conheceu o chucaio, correto, aí ficou, aí foi um fua da peste, aí, Zé Saturnino, o final de Saturnino, deu-lhe uma pisa em Zé Saturnino, o pai bateu no filho, porque ele tinha pego o chucaio, entendi, deu-lhe uma pisa nele, não, mas ele sem saber, deu-lhe uma pisa, porque ele sonsurou que foi Lampião, foi virgulino, você não pode sonsurar não, porque você não viu que foi ele que tirou, porque você está dizendo que foi ele que roubou, certo, eu não quero isso aqui não, toma-lhe uma pisa, aí deu-lhe uma pisa, e disse, e essa história não é para sair não, viu, e lá bafou a história, boa, Lampião passou, o final do inverno, aí juntaram o gado todo, e a bezerra, para o modo ferrar, para poder soltar para o mato, correto, aí Lampião foi, pegou uma nuvia de vaca, braba, botou o chucaio, fez uma marra bem feita, botou no chucaio, botou na nuvia, uma nuvia braba, Zé Saturninho quando viu, disse, é o chucaio, sabe o que é que ele fez, pegou um cavalo, vestiu os foros, meteu o cavalo atrás da nuvia, pegou a nuvia, bateu com ela no chão, amarrou, tirou o chucaio e amassou, e botou de volta no pescoço, da nuvia, Santa, aí Lampião disse, aí Lampião quando viu o chucaio amassado, disse, não, foi ele quem amassou, aí saiu o minho sano, na ribeira, aí disse, não, só quem correu o gado ontem daqui, fez essa nuvia, toma, se o chucaio apareceu amassado, a nuvia não tinha como ela amassar, aí disse, não, só quem correu o gado ontem daqui, fez essa nuvia, toma, se o chucaio apareceu amassado, a nuvia não tinha como ela amassar, certo, aí, foi para o desaforo, aí quando ele chegou em casa, aí falou, porra aí, vai, a coisa está desmantelada, só aí, ele contou a história, não é? hum, se eu lembro que o chucaio, assim, assim, aí contou a história, como eu contei, certo, que o chucaio desapareceu, o chucaio apareceu no bezerro, e eu peguei o bezerro dele, e o chucaio deixei a marra lá, certo, o pescoço do bezerro, que a marra não era minha, fiz a marra, botei na nuvia, se eu não viu aqui, não vi que nem ferram, não vi, botei, ele pegou a nuvia, e amassou, e amassou, no pescoço, e tem uma coisa, ele vai me pagar a cara, eu velho disse, não, pera aí, vamos acabar com o confusão, não quero, não quero morrido dentro da minha vizinhança, nós todos somos vizinhos, certo, vamos esquecer isso, que ele já foi contra, está certo, eu não vou mexer com o assunto, agora, a partir de hoje, acabou essa amizade, é cada macaco, não sei o lugar, ele para lá, e não é para cá, primeiro de que, tudo acerto, que era uma só, Lampião descolou daqui, e abriu aqui no outro acerto, e meteu fogo na cerca, na divisa, na travessa, queimou todinha, aí quando Zé Saturninho viu, disse, oxe que negócio é isso aqui, disse, o negócio aqui é esse, já que a cerca está queimada, agora, cada macaco vai fazer a sua, vamos deixar, quatro metros de corredor, faça a sua cerca, você perde dois metros, e a gente perde dois metros, o mesmo, o corredor, e, a gente vai fazer a cerca da renda, não, não quero amizade mais com você, aí, também não falou mais, não falou mais, não falou mais, certo, aí, Zé Saturninho, já se ligou-se logo, tinha sido mal do chucar, já se ligou-se logo, e foi mal do chucar, aí, Lampião juntou, os irmãos, os quatro irmãos, foram tirar madeira, que Lampião tinha, era trabalhador, o carro era trabalhador, certo, Lampião, foi mal do chucar, os irmãos, tiraram madeira, e eram quatro irmãos, Zé Saturninho, só eram dois irmãos, e ele preguiçou-se, que só a peste, e o outro irmão também, aí, Lampião, tirando a madeira, para fazer, que foi um dia, Lampião disse, vocês vão, comer os irmãos dele, vocês vão, tirando a madeira, que eu vou atrás da vaca, que tem uma vaca, que estava para parir, ela não tinha vindo de Itália, eu vou atrás da vaca, para ver se ela está parida, aí foi, Zé Saturninho, veio por dentro da caatinga, devagarzinho, uma espingarda, chegou, meteu, meteu o tiro, em Antônio Ferreira, irmão de Vigolim, hum, pá, recebeu o fogo, uma espingarda, chegou, meteu, meteu o tiro, em Antônio Ferreira, irmão de Vigolim, hum, pá, recebeu o fogo, aí, corre, corre, só corre, só corre, o que foi, o que foi, e não viram quem tinha sido, foram rastrear, pegaram o rastre de Zé Saturninho, vindo direto, para casa, aí disse, saiu da casa de Zé Saturninho, isso agora tem questão, isso agora nós mostramos aí, como é que faz, aí Zé Saturninho, quando rolou o boato, que Zé Saturninho, que Lampião, mas os meninos, mas os irmãos dele, que ia dar um arrocho nele, que aí o pai de Lampião já saiu fora, já saiu fora, porque disse, não, agora aí já partiu para outra finalidade, agora eu nem cavo, nem tiro terra, se vira, hum, aí, Zé Saturninho, correu imediatamente, foi para o navio, quando chegou no navio, aí trouxe o final de Cacimira Nora, primeiro, meu avô, Cacimira Nora, que era filho de meu avô, no final de Vicente, hum, e Antônio Cabeça Branca, e ele, e o outro irmão, sim, aí lá ficou dizendo, pode trazer, aí meteu lá a máquina para cima, aí foi arrocho, deram uma trocada de tiro, aí, Zé, Zé, Adriano Baleado, e Zé Guedes, Zé Guedes era de Nazaré, hum, que dava seguro, dava cobertura também, Zé Guedes tinha um pé maior do que o outro, o outro dele, certo, ficou pendurado aqui, não ficou assim, hum, aí, todo calçado que fazia para ele, tinha que botar um salto aqui, que era para poder, equilibrar, equilibrar o pé, certo, mas ele andava puxando, aí, eles viram que não tinha, não tinha posição, aí Zé Saturnino, Zé Saturnino foi e arranjou mais cabra, botou o finado Tiburço, hum, botou Tiburço, botou, Antônio Guerreiro, um filho de Ivão Vaqueiro, que era Antônio Pezão, aí, juntou, formou um grupo maior, certo, aí Lampião disse, pronto, é agora, aí todo o cabra que era criminoso, Lampião trazia para o lado dele, que não, matava um, não tinha, não tinha apoio, né, caia no grupo, mas Lampião, certo, aí, deram uma roxinha, aí quando foi um dia, ele não, ele, Zé Saturnino só, se escapulia, deixava os outros, na torre, na frente, na guia, e ele ficava na torre, aí, ele disse, eu vou pegar ele, vamos pegar ele em casa, aí, eles cercaram a casa grande, da Mansobra, a casa do, do velho, o velho pai dele, de Zé Saturnino, já tinha morrido, pouco dia que tinha morrido, ficou só velho, aí a espoleta cortou, pá, pá, os cabra tirando nas portas, na porta da varanda, e numa janela que tinha na porta da varanda, uma janela estreita, que tinha até um pé de figo na porta da casa dele, já, me lembro a morte que eu era moleque pequeno, depois que, que, que terminou tudo que eu fui para a Mansobra, mas, nada assim, ela morava aí na serrinha, que eu vi um pé de figo, que ela desce a goçura na porta da casa, hum, aí tinha, uma janela e a porta, no oitão, tinha duas janelas, no outro oitão tinha duas, e a porta da colinha, o final do meu avô Vicente Moreira, pode procurar essa história, pode procurar qualquer um aí que eles contam, pode procurar quem, a, a quem for de certas idades, que eles sabem dessa história, o final do Vicente brigou em todas essas portas, não deixou nenhum entrar, ele dentro de casa, eles cercaram, era um na porta, atirando na porta, e o outro juntando lenha, que era para botar fogo na casa, aí só estava dentro de casa, o final do meu avô, e a final da senhora, os outros, as outras caboeiras, estavam fora, Zé Saturninho escutando o tiroteio, mas, tu foi lá, mesmo assim foi ele, não foi nem a pau, e a espoleta cortando, aí a velha, no final da chanda, disse, Vigolino, para esse tiroteio Vigolino, ele disse, para não, manda seu filho sair para fora, ela disse, ele não está aqui não, ela disse, ele está aí dentro, quem é que está brigando, ela disse, é Vicente, ele disse, é mentira sua, é não, a senhora está contando a história errada, não é ele, bota ele para fora, ela disse, ele não está dentro de casa não, mas eu vou sair, aí saiu, aí deu uma lição moral nele, disse, Vigolino, você sabe que eu sou sua amadinha de batismo, sabe, disse, sei minha amadinha, sei que a senhora é minha amadinha, mas seu filho é meu inimigo, no lugar que nós se encontrar, pode a senhora contar na certeza, que ou ele me mata ou eu mato ele, aí, mas Vigolino, como é que pode um negócio disso, ele desmoda o desaforo dele, porque ele pensa que só é macho ele, ele está completamente enganado, aí, disse, e ele está aí dentro de casa, ela disse, não, quem está dentro de casa é Vicente, aí o final do meu avô falou, disse, quem está brigando com vocês, Vigolino, é eu, Vicente Moreira, aí ele disse, depois saia para fora, ele disse, não, que vocês, eu estou sozinho, e vocês estão em muito, assim como eu posso sair, entre, ele disse, não pode sair que eu lhe garanto, ele disse, e eu, muito mais lhe garanto que eu, que só tem eu aqui dentro, pode entrar que aqui não tem problema, lhe garanto a você, quem está lhe falando é um homem, Lapião entrou, até na porta do meio, aqui, as casas de antigamente, tinha a parede do meio, e tinha uma porta lá, quem fosse, hóspede que chegasse, dormia na varanda, mas a porta do meio era fechada, certo, aí, ele entrou aí, conversou, disse, Vicente, seja um homem realista, você está sozinho, ele disse, estou sozinho, disse, mas rapaz, como é que você segura um tiroteio desse sozinho, ele disse, não, eu seguro, porque, de qualquer maneira, é o seguinte, um homem pode me matar, um homem pode me matar, agora, um homem, agora com um covarde, não, aí, pedido, ele disse, diga, aí, ele disse, eu posso lhe fazer um pedido, ele disse, diga, sabe o bando de Zé Saturninho, para eu ganhar a questão, e por mim, você pode dormir no meio da estrada, aqui, nem eu, nem meus cabas, minha caboeira, nenhum mexe com você, ele disse, não lhe prometo não, eu disse, mas por que, ele disse, porque, Lampião, sabe a você, que Zé Saturninho é meu cunhado, se ele tiver cercado em qualquer um canto, eu dou a retaguarda, pode ser você, pode ser sua caboeira, pode ser quem for, se cercar em ele, e eu tiver, a espuleta corre, aí, ele disse, é pena, um homem como você, o caba matar, ele disse, se puder, porque assim como vocês podem me matar, eu posso matar um de vocês, eu posso matar vocês também, aí, ele disse, não, pode ficar tranquilo, da minha parte, acabou-se, você, para mim é um homem esquecido, porque você é um caba da verdade, agora, quando você vê um tiroteio, se você puder se passar, se partir, ele disse, não prometo a você não, se, eu vier a espuleta, eu sou o primeiro a chegar, aí, para, encerrou o tiroteio, ficou, Zé Saturninho, viu que o negócio estava arrochado, que Lampião ia, ia, ia vencer ele mesmo, aí, criou uma ideia, olha, vou entrar na força, naquele tempo não era polícia, não era força, vou entrar na, na polícia, na força, aí entrou, aí arranjou um bocado de, de, de policial, pronto, o final do meu padre, em patriarca, era policial, o final do Antônio Cassiano, também era, não conheceu, conheci todos os dois, sim, era soldado, o final do meu padre, ainda era até um tiro nele, no, 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 no fogar, no tiroteio, aqui na, não lembra, balia ali, no dedo aqui, porque o dedo dele, era empenado para cá, ah, aí, Zé Saturnin, juntou uma caboeira, entrou na, na força, vou trabalhar agora, na força, a família dele, era grande, Zé Saturnin, assim, era homem de palavra, não era homem de briga, né, mas era homem de palavra, de, de, o pessoal considerava, certo, aí, lá, aí, apoiaram ele, e ele, entrou com a força, na justiça, certo, aí andava com uma caboeira, com um policial, souberam que Lampião estava em São Francisco, São Francisco, que era lá pertinho de Serrinha, de Serrinha para cá, ficou até debaixo da água agora, quando fizeram a barragem, hum, souberam que Lampião estava lá, e deram, pegar ele lá, mas aí, nessas alturas, se se encontrasse com ele, não era mais para matar, era para prender, né, certo, era para prender, mas Lampião não se entregava, e principalmente para ele, hum, aí Lampião, saiu, quando Lampião saiu, da ruinha que ele fez a feira, comprou, deram as feiras a eles, e munição e tudo, e ele saiu, aí, imediatamente, veio, um portador mandado para o senhor Ferreira, diga Lampião, o que caia fora, é que a força, a força cercou, a ruinha de São Francisco, hum, aí quando der, a recada, ele disse, não, não caia fora não, bota abaixo aí, cabueira, botaram a feira abaixo, cercaram, eles cercaram a ruinha, porque era para pegar, essa turma, para pegar Lampião, aí Lampião já tinha saído, aí Lampião, cercou ele por fora, hum, quando eles, procurando ele dentro da ruinha, e Lampião, as outras por trás das costas dele já, hum, aí meteu lá a máquina, só num buraco solar, e ficou nove, nove soldados, enterrados, jura você, pode perguntar, pode perguntar, eu, nós vamos fazer, nós colocamos, nós vamos lá, na região, que é para nós fazer um vídeo lá, e eu tenho gente lá para contar a história, certo, aí, ficou nove num buraco só, que Lampião matou, aí, afastou, aí pronto, aí ficou a pisciga aí, foi quando todo mundo, deu apoio, manda um, manda outro, aqueles, aqueles, os fazendeiros, os fazendeiros que tinham, os moradores, os coronel, aí mandava, vai, trota os cabos daqui, para, para entrar na força, lá você entrava lá, a polícia lá nesse tempo, não precisava, saber ler não, senhora chegava lá e dizia, não quero brigar, pronto, aí, já é soldado, aí, começaram a perseguir, Lampião, e era desse jeito mesmo, era, isso é verdade, aí quando foi um dia, Lampião disse, eu vou saber se Vicente, se Vicente Moreira é homem, aí foi, mandou um recado, por um, um caseiro, de outra fazenda, disse, você, e Lampião era assim, se ele mandasse um recado, se ele mandasse um recado para você aqui, naquela época, né, se ele mandasse um recado para um aqui, quando o caba dizia, Lampião, bicho, o caba já ia caminhando na estrada, já para encontrar, já ia virado na peste, e não demorava, não, aí, o caba chegou e disse, Lampião mandou um recado para você Vicente, ele te diga o que foi, que é para você mandar fazer vinte para der a peste, e Lampião era assim, se ele mandasse um recado, se ele mandasse um recado para você aqui, naquela época, né, se ele mandasse um recado para um aqui, quando o caba dizia, Lampião, bicho, o caba já ia caminhando na estrada, já para encontrar, já ia virado na peste, e não demorava, não, aí, o caba chegou e disse, Lampião mandou um recado para você Vicente, ele te diga o que foi, que é para você mandar fazer vinte para der a percata, e deixei ele lá no buqueirão, nos ois da vinha, ele disse, foi, foi, está certo, vou agora, aí, o final Vicente não fazia escondido não, e estava fora, ele dizia, pronto, segure a caboeira aí, que eu vou, eu vou sair fora, aí, depois chegou lá, aí deu o recado, ele disse, não, o sapateiro disse, não, já tem vinte a percata feita aqui, que eu fiz com o sapateiro, que ele fazia para a gente, de comenda com o pessoal, ou para vender para o povo, né, contou ligeirinho, disse, já tem aqui assim, pronto, e vou mandar mais outra de agrado para ele, mandou, no final Vicente enganchou no canto do riff, e botou a tiracó, a mausa, que nesse tempo não existia revólver, era pistola FM, mausa, na cintura a pistola, e, e o riff, quase a percada enfiada, amarrada, em uma corda, amarrada, endurada, foi baixar lá, quando chegou lá, Lampião estava debaixo de um pé de, de embuzeiro, em uma racaboeira, que os cabas ficavam debaixo de um pé de embu aqui, mas Lampião ficava fora, mas Maria Bonilla, ficava lá fora, na pedra, hã, aí, por isso correu, aí disse, o Lampião, estamos cercados, aqui lá vem um cangaceiro, aí, ele disse, vem um cangaceiro, disse vem, aí Lampião, levantou-se de lá da toca, veio direto para o rebanho, para a frota, para o rebanho dele, certo, certo, quando olhou ele disse, não, vocês estão enganados, ali, é um cangaceiro, mas é Vicente, é Vicente Moreira, eu mandei ele, prazer, vai dar umas apercadas, para você, para a gente, certo, disse homem, não vamos confiar nesse homem não, disse não, bota aí abaixo, o final do Vicente, chegou com, o rife, com as aprecadas, só foi baixar o cano aqui, derrubou no chão, pronto Lampião, virgulinho, não foi esse o recado, que você mandou, para mim, que eu vim deixar disso, mandei Vicente, o recado para você, para lhe testar, ele disse, não me teste não, a gente experimenta, a gente experimenta café, ou fumo, agora homem não se experimenta não, eu vou até para o inferno, e não tenho medo de nada, de você homem, aí começou coisa não, pediu a ele novamente, para ele sair fora da questão, para ele ganhar a questão, mas ele não saiu, no final do Vicente, não saiu, no final do Vicente, vem afrouxado dessa coisa, de quando, mataram o irmão dele, a quem foi, mataram o irmão dele, o irmão dele era tropeiro, comprador de animal, e vendia, e andava com a falta de animal, chegou em Flore, aí, negociando, aí em todo canto, você sabe quem, quem é mais, é besta, aí, um começou a tirar onda com ele, botando defeito nos animais e tal, aí o final do Antônio Moreira, que era irmão do Vicente, disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, você nem está comprando, nem está vendendo, deixa eu fazer meu negócio, e você vai cuidar do seu movimento, safora, no final do Antônio Moreira, que disse para o cara, certo, que o cara estava botando defeito nos animais dele, botando terra, todo o negócio que ele fazia, ele não estava a terra, entendi, aí quando ele falou disso aí, você nem está comprando, nem está vendendo, então, eu faço o seguinte, safora, vai caçar o que você fazer, aí o cara levou, levou a mal, a palavra que ele falou, aí atirou nele por trás, atirou e matou, caramba, ele caiu nos pés do final do Vicente, Vicente ainda era, caba novato, e andava desarmado, veio-se embora, aí a, a força foi buscar, a polícia foi buscar, trouxeram, e ele ficou com aquilo na cabeça, aí pronto, quando ele casou com o final da Mariquinha, aí foi e disse a Mariquinha, disse Mariquinha, naquele tempo, hoje é um carro, mas naquele tempo, cada, cada filha de fazendeiro, tinha um animal, tinha um animal de estimação, certo, um animal de estimação e um cião, o cião era o modo de uma cela, só, que ela tinha dois bicos, dois bicos aqui, a mulher montava, sei, para não andar escanchada, montava de banda, e botava a perna dentro desses dois canchos aqui, certo, a perna virada para cá, aí chamava cião, aí ele disse, Mariquinha, amanhã eu vou pegar, seu burro, que eu vou viajar aqui, ela disse, tu vai para onde? ele disse, eu vou, eu vou ver se eu pego um garrote, vou ver se eu pego um touro brabo ali, ainda dá para ver a imagem aí André, ou ainda está escuro? dá, está terminando já, aí disse, eu vou ver se eu pego um touro brabo ali, aí pegou o burro dela, aí pegou, as armas dele, a pistola, e tirou para Flore, a cavala, quando chegou em Flore, era na época da fé, aí o que é que ele fez, botou um chapéu de couro, amarrou a venda aqui, a boca, para dizer que estava com a dor de dentro, aí tinha um caba na placinha, vendendo pipoca, aí, ele chegou aí e perguntou, moço, você sabe me dizer aqui, onde é que tem uma farmácia aqui, para eu comprar um remédio, botar no vento aqui, tudo dentro, com a dor de dentro, que não suporta, aí o caba disse, Oxentei, não sei, naquela esquina ali, você entra, vai aqui, quando você descer, na primeira esquina, tem uma farmácia, mas eu vou lhe ensinar, hum, não, não compre remédio não, bote, pegue o fumo, machuque, e ensope ele, e bote dentro do buraco do dentro, faça um teste, se passar, não precisa nem você comprar o remédio, hum, aí o final de centro foi, machucou o fumo, aí ele botou, ele não tinha, não estava com dor de dentro, era assim fazendo, botou no canto da boca, e aí já cuspia, e aí já cuspia, e aí o caba perguntou, disse, e aí o dentro? ele disse, Oxentei, já está aliviado, está até dormindo aqui, ele disse, você vai ficar bom, ele disse, ficou por ali, ele disse, você é daqui mesmo? ele disse, não, eu sou comprador de, de legumes, gado, animal, tem muito tempo que eu, trabalho nesse, nesse ramo, eu lembro que uma vez, mataram um cava, bem para aqui assim, ele foi, pronto, foi ali ó, naquele banquinho ali, debaixo daquele pé de tamarinho assim, tem muito tempo que eu, trabalho nesse, nesse ramo, eu lembro que uma vez, mataram um cava, bem para aqui assim, ele foi, pronto, foi ali ó, naquele banquinho ali, debaixo daquele pé de tamarinho assim, eu disse, mas rapaz, nunca souberam quem vieram aquele cava, eu disse, não, aquele cava era daí, do lado de floresta, do navio, desse meio de mundo aí, vieram buscar ele aqui, a polícia foi quem veio, e o cava que matou, não foi preso não, eu disse, não ó, basta ele em pé por lá na, aquele mercadinho acolher dele, era mercado e bar, ele disse, aquele mercado da, da esquina lá, ele disse assim, ó ele em pé lá na porta, e você vê como é a soja, hoje em dia não tem mais justiça não, já começa tudo errado, aí disse, é vamos embora, quando chegou lá no curto, deixou o chapéu de couro, que ele tinha se apresentado com ele, deixou o pano que estava com ele amarrado na boca, aham, botou um chapéu de massa, tirou o pano, botou uma pistola na cintura, e outra no bolso, aí veio, quando chegou, o cava estava, encostado no barco, aí, ele disse, boa noite, ele disse boa, disse meu patrão, bota uma cana para mim aí, 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 as bodegas, faziam um galpão aqui, aí aqui parava, a parede era aqui, aí, botavam uma drobada, duas drobadas aqui, e botavam aquela tampa, certo, quando ele abriu, ele passou aqui, que ele, abriu a tampa, que ele suspendeu a tampa aqui, para o modo passar, que voltou para o modo, para o modo fechar, ele disse, não, espera aí, leve logo o dinheiro da cana, aí, meteu a pistola nele, deu 14 tiros, foi 28 buracos, aí, tirou de estrada, pegou o burro, quando chegou ali, tem o açude, encontrou um bocado de gente, que ia daqui para lá, as moias de gente em pé, disse, rapaz, a novena aí, já começou, moço, você sabe dizer, se a novena já começou, ele disse, homem, a novena, eu não sei se começou não, agora uma patraca de tiro, houve lá, mas, tiro, tiro, como assim, fogo, ele disse, não, um cachorro que matou lá, aí, disse, eu vou avisar, pedir para vocês, pode ir sem medo, não tem problema nenhum aí não, pode ir para a festa, se vocês verem algum comentário lá, quem foi, quem não foi, que matou, aquele cachorro que está morto lá, pode dizer a eles, que quem matou, foi Vicente Moreira de Andrade, estou morando lá, estou lá, vou descendo aqui, o São Miguel, formando sobra, e quem quiser botar nele, vai para lá, aí, veio-se embora para aí, quando chegou aí, ficou, ficou, eles perseguindo, a família deles, perseguindo ele, daí vem lá e vai, aí, foi, ele ficou fazendo cerca, aí, Zé Saturninho entrou com a força, com a polícia, e ele disse, não, vou sair fora, Zé Saturninho não deu, não deu cobertura nenhuma a ele, certo, aí, disse, não, vai resolver o seu problema, que eu vou resolver o meu, vou, cercar a manga, aí, foi espalhar a manga, afinal, a Mariquinha veio deixar almoçar ele, aí, ele disse, Mariquinha, volte com essa comida para casa, que eu não vou almoçar não, e ela disse, por que? ele disse, porque eu estou cercado, cercado como ele disse, ainda dá para, a imagem aí ainda André? está muito boa, então, não adianta a gente, depois continua mais essas histórias.